Visão Brotando viciado como fosse mágica Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tentou peitar o homem, o final foi trágico Tomou-lhe uma rajada, o cara dilata Sentou pra descansar como se fosse sábado Você não é bandido por ter arma no clipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música Meu pitbull de raça é o que larga o dedo E flutuou no ar como se fosse um pássaro O lucro do vapor amarrado no elástico A carga mal chegou, já tá vendendo tudo Ladrão perdeu a mão porque roubou o tráfico Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Eteu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos engotados de cimite e tráfico Sentou pra descansar como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E o meu feijão com tijolo num desenho lógico E proplessou o seu corpo sobre se fosse máquina Tchau, tchau.